Recolher mercadoria aqui na Boca, pra transportadora, tá vendo a Boca lá? Ali é o Adriano, esse aqui é o Jean de Boa. Ó, é a loja que mais vende no Braz. Aconselho vocês a comprar a loja Boca. Ó o prédio, ó o tamanho. Meu, aqui tem a produção. Qual a produção aqui mesmo? 50 mil peças a mês. É foda, os caras manjam, os caras acordam pra caramba. Fala Jean, vamos embora. O Jean de Céu tá aqui embora, porque aqui é proibido. E aqui eu vou entrar no carro, porque eu tô com uma carga pra levar. Pra transportadora. Que a Boca é especial, o transporte é especial. E ali ó. Boca galera, você quer comprar Boca, calça, bermuda, jaqueta, feminino, masculino. Boca, conselho vocês, lojas Boca Jeans.